Olha só que interessante, João El. Você já sabe calcular o MMC, o menor múltiplo comum, utilizando esse algoritmo, não sabe? Por exemplo, o MMC de 12 e 9 é 36. A gente pode utilizar esse algoritmo, né? Algoritmo da fatoração simultânea. Outra forma que a gente tem é listar os múltiplos de um dos números, listar os múltiplos do outro número, tá certo? E ver aí qual que é o menor múltiplo em comum. A gente lista aqui a partir do próprio número, né? A gente observa qual é o menor múltiplo em comum. Existe outra forma que a gente não usa muito no ensino fundamental e que é necessária para lidar com letrinhas, né? Quando você tiver que calcular o MMC de expressões algébricas. Essa forma é a seguinte. Você pode fatorar o número, por exemplo, o 12 a gente pode fatorar em fatores primos como 3 vezes 2 ao quadrado, certo? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12. O 9 a gente pode fatorar como sendo só 3 ao quadrado, né? 3 é um fator primo. Aí o que a gente faz? Como que a gente calcula o MMC? O MMC, menor múltiplo comum, será dado da seguinte maneira. Ele será dado pelo produto dos fatores comuns e não comuns tomados com os maiores expoentes. Então como que fica aqui? Como que a gente calcularia o MMC de 9 e 12 utilizando essa técnica? A gente já tem o 12 fatorado aqui, ó, e tem o 9 fatorado, né? A gente observa. A gente vai multiplicar os fatores comuns e não comuns. Tipo, o 3 é um fator comum. A gente vai pegar com o maior expoente. Então ele vai entrar aqui, ó, como 3 ao quadrado. O 2 não é um fator comum, porque ele está aqui só no 12. Ele não está no 9. Ele é um fator não comum. A gente pega com o maior expoente. No caso, o expoente é 2. Então fica dessa maneira. É o produto, o resultado dessa multiplicação. Então esse MMC vai dar quanto, ó? 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado é 4. 9 vezes 4, 36. Aí alguém pode dizer, engraçado, né, professor? Deu o mesmo resultado. Engraçado era assim no 10, né? Com que cara que eu ia ficar aqui, né? Porque tem que dar o mesmo resultado. É para calcular a mesma coisa, né? O MMC pode ser calculado assim, ó. Algoritmo da fatoração simultânea. O MMC pode ser calculado assim, listando os múltiplos. E observando o menor múltiplo comum, né? A gente pode calcular assim também. Fatorando cada um dos números envolvidos em fatores primos. E depois observando o quê? Que o MMC será o produto dos fatores comuns, que são os repetidos. E não comuns, que são os que aparecem só em um dos números. Certo? Sempre a gente vai tomar com os maiores expoentes. Tipo esse aqui é repetido, ó. Aqui o expoente dele é 1, aqui o expoente dele é 2. A gente pega o expoente sendo 2 para colocar aqui, ó. Na hora de calcular o MMC. A gente pode utilizar essa técnica para o caso de expressões algébricas. Por exemplo, se eu tiver que calcular o MMC de x²y³ e xy². Qual que é o MMC aqui, desses dois valores? Eu vou pegar o x e o y como se fossem os fatores primos, tá? Então, eu vou pegar os fatores comuns e não comuns, tomados sempre com os maiores expoentes. O x é um fator comum. O maior expoente é aqui, ó. Então, ele vai vir x². O y também é um fator comum, tá? Eu vou pegar como com os maiores expoentes. Então, eu vou pegar com o expoente 3. Vem para cá, ó. Y³. Digamos que tivesse um z bem aqui, ó. Esse daqui fosse xy²z. O z seria um fator não comum. Ele também tem que entrar no MMC. O MMC é o produto dos fatores comuns, que são os que se repetem, ó. E não comuns, no caso seria o zzinho aqui, ó. Sempre com os maiores expoentes. Tipo, aqui tinha y³ e aqui tinha y². Quem entrou aqui, ó, no MMC foi o y³. Então, esse aqui, ó, é o MMC de x²y³ e de xy²z. Tá bom? Às vezes a gente tem que fatorar para poder calcular o MMC, tá? Esse cara aqui é o MMC desses dois aqui. Por exemplo, como que a gente vai ter que fatorar para calcular o MMC? Pera aí. Pronto. Digamos que esses caras aqui, ó, a gente quer calcular o MMC deles, tá? Esse aqui já é o quadrado de x mais 2. x mais 2 é como se fosse um dos nossos fatores aqui, né? Como se fosse um dos nossos números primos. Agora, esse aqui, ó, a gente pode fatorar. A gente sabe que esse aqui a gente pode escrever como sendo x mais 2 que multiplica x menos 2. É ou não é? A gente conhece, né? Aqui, ó, é uma diferença de quadrados. A gente fatora como produto da soma pela diferença dos termos, né? Então, isso aqui é igual a isso. Então, para calcular o MMC desses dois aqui, ó, desse cara e desse cara aqui, ó, como que a gente vai proceder? Vai tomar os fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. O x mais 2 é um fator comum, né? Ele tá nos dois. A gente vai pegar com o maior expoente. Então, vem para o cálculo do MMC só o x mais 2 ao quadrado. Esse aqui tem x menos 2 e esse aqui não tem. Mas ele é um não comum, né? Ele entra também. Entra aqui o x menos 2. Então, acabou, né? Os fatores comuns, ó, a gente tomou com o maior expoente e os não comuns também apareceram aqui. Na verdade, o não comum era apenas esse. Ele tá bem aqui. Ele faz parte do MMC, tá bom? Então, aqui, ó, a gente toma cada uma das letrinhas envolvidas como se fosse um número primo, né? Aqui, às vezes, a gente tem que fatorar, né? Se a expressão não vier fatorada, a gente fatora para observar os fatores comuns. A gente toma com o maior expoente e os não comuns também. Esse aqui é um não comum. Tá nesse, mas não tá nesse. Ele entra aqui no MMC. Então, tem todas essas formas aqui, né? Para a gente calcular o MMC. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!